Começando com a Luísa Helena Trajano, presidente do conselho do Magazine Luiza, o Rafael Salles, CEO do Grupo Alus, e a Cristina Beth, CEO do Iguatemi. Então, queria chamar os três aqui para o palco para participar aqui com a gente hoje. A gente pode, a gente, ficar para mim, para mim. A gente pode, a gente pode, a gente pode, a gente pode. A gente pode, a gente pode, a gente pode, a gente pode. Queria começar, talvez, com uma pergunta um pouco mais ampla para vocês, para a gente iniciar essa conversa. Perguntando exatamente sobre essa evolução do setor ao longo dos últimos cinco anos. A gente viu com a pandemia uma série de mudanças em padrão de consumo e, ao mesmo tempo, alguns perfis de consumidor novos que começaram a acessar algumas categorias e, ao mesmo tempo, canal. O e-commerce ganhou muito mais relevância e potencializou uma série de investimentos que tinham sido feitos em anos anteriores. Então, começando com você, Cris, eu queria te escutar um pouco exatamente sobre essa evolução ao longo dos últimos cinco anos. Bem, primeiro, boa tarde a todos. Muito obrigada aqui pelo convite de estar no painel. Eu falei assim, o Guilherme estava falando que a gente ia seguir o Bill. Eu falei assim, nossa, difícil eu seguir ele. Mas, enfim, acho que, falando um pouco aqui dos últimos cinco anos, muito se falou da pandemia e a troca do que isso provocou. O que provocou isso em troca de hábitos, de consumo e tudo mais? Na realidade, a gente entende, na Iguatemi, que ele acelerou muita coisa, mas não exatamente trocou as tendências. A gente viu, até pelo lockdown que a gente sofreu e tudo mais, as pessoas ficando mais tempo no Brasil, não viajando e experimentando muita coisa que talvez não tivesse o hábito de experimentar. Então, comprar em marcas que estavam acostumadas a comprar fora do Brasil, dentro do Brasil, experimentar canais digitais que não estavam acostumados, que já existiam na realidade. Então, foi só começar a utilizar aquilo que já estava lá disponível. Então, acho que realmente a gente teve uma aceleração de todas as tendências. O que a gente viu no nosso caso? Realmente essa unificação do digital e do offline, muito presente. No nosso caso, a gente tinha já um marketplace, que era o 365, mas a gente criou outros canais de shopper assistant, de conteúdo. Foi onde nasceu a nossa plataforma no Instagram de conteúdo, que é a Iguatemi Daily. A gente começou, na realidade, para criar uma agenda para consumidores das nove da manhã às nove da noite para ter coisas para fazer, porque está todo mundo em casa. Então, a mesma experiência que a gente queria ter de shopping, mas dentro de uma plataforma, e evoluiu isso para um conteúdo. E, muito importante também, essa experiência de comprar todas essas novas, essas marcas que já existiam no Brasil, mas localmente. E aí, todo mundo percebendo que faz sentido comprar local. Todo mundo percebeu que as marcas já estavam aqui, já tinham os mesmos produtos, os mesmos preços. Uma experiência de loja e de atendimento muito diferenciada, muito mais personalizada, porque nós, brasileiros, comprando com brasileiros, a gente tem um atendimento realmente diferenciado. Então, tudo isso veio crescendo. Isso culminou, talvez, com essa junção de fazer o conteúdo online, criar o desejo, o awareness, fazer uma plataforma digital sem fricção para compra, mas juntar tudo isso com o que existe no físico e proporcionando, talvez, essa parte da experiência de realmente ter um atendimento incrível com um programa de lealdade que realmente faz a diferença, onde a gente entende cada consumidor e as suas necessidades, o que a gente pode dar de atendimento, e realmente proporcionar, então, esse touch point em todos os momentos do consumidor, sem fricção, de maneira excelente, sempre num padrão incrível e tudo junto. Então, realmente, não foi uma grande mudança, mas só uma aceleração de colocar tudo junto. Perfeito, Cris. Eu queria passar para a Luísa a mesma pergunta, a Luísa estender para você. E acho que o Magazine participou, muito antes até da pandemia, de todo esse processo de evolução do varejo, com a construção de um varejo multicanal. Eu queria ouvir um pouco sobre isso, principalmente ao longo dos últimos anos. Bom, primeiro, boa tarde, prazer estar com vocês aqui. Nossa, gente, a hora que eu cheguei, eu fiquei muito assustada. Quanta gente, esse BTG é forte, hein? Nossa, desde cedo que eu estou aqui, fiquei impressionada. Bom, eu quero dizer, primeiro, que todo mundo aqui depende do varejo, indústria, os investidores, se o varejo não vender, não vai ter, concordam comigo ou não? Então, o varejo é a ponta de tudo, todos dependem do varejo, todos dependem da venda também. Bom, eu acho que a maior evolução foi nos últimos três anos. Eu sou muito assim de tentar, eu tentei fazer antes da pandemia, pegar pequenos empreendedores e tentar falar, olha, a digitalização é fácil, vamos fazer. Você lida com o público mais fino, eu lido com o público mais popular, mas, assim, tentando colocar para eles o que era, o que era. E eles até me escutavam, eu fiz dez sessões no Instagram, pegava uma cabeleireira que já estava fazendo, outra que já estava fazendo. Quando foi nos dez, eu falei, nossa, isso vai muito longe ainda, gente, vai demorar demais para a gente digitalizar o mercado, é uma coisa muito longa. Veio a pandemia, pegou todo mundo de surpresa, menos, desculpa, vou fazer meu marketing agora, o Magazine Luiza já tinha 50% de venda no digital, já tinha marketplace, já tinha cinco ou seis laboratórios, mas, mesmo assim, pegou todo mundo de surpresa. E, assim, qual não foi a minha surpresa? Foi a velocidade que o brasileiro se colocou na digitalização, muito rápida, muito rápido, nós nos adaptamos, assim, o mercado. O Magazine Luiza, que já tinha 40%, 50% de venda, criou o parceiro Magalu, quando a gente viu que o pessoal ficou totalmente desempregado, a gente criou, da sua casa, você poderia ser um vendedor do Magazine em 24 horas. Nós temos, até hoje, mais de 600 mil vendedores que vendem para o Magazine digitalmente. Isso que a Cris falou é muito interessante, porque vender também é despertar a vontade. E esse digital, quem que, à madrugada, não compra alguma coisa no Instagram? A gente acaba comprando. Então, o digital levou as pessoas a poder conhecer mais o produto, a ver mais, a ter mais vontade de comprar, a ver o produto usando muito. Então, isso é uma mudança de hábito que você estava falando. Mas é muito importante. Então, assim, o digital é uma realidade, eu falo que ele não é uma tecnologia, ele é uma cultura que veio para ficar. Então, assim, é muito difícil dizer. Aí, depois que as empresas que foram muito bem no digital tiveram uma ressaca, porque venderam demais, eletrodomésticos, móveis, presente, essas coisas, vendeu mais, muito, muito, muito. Roupa, o pessoal só punha daqui para cima, daqui para baixo, não punha roupa, então, sapato. Então, assim, foi, vendeu muito, teve uma ressaca. E aí conseguiu, continuou que foi geral, lucro, juros alto, mercado em coisa. E o que eu senti é que, a partir de outubro, tudo começa a mudar, pelo menos para o Magazine Luiza. Tudo começa a mudar a rentabilidade, venda, cobertura de objetivo. Porque a queda de juros ajudou muito. Então, foi uma transformação digital muito rápida, que, sem a pandemia, eu tenho certeza que ia durar uns 10, 12 anos para a gente ter essa transformação digital que teve. Ainda temos muito para caminhar. O Brasil ainda tem muito pouco digitalização perto dos outros países. Mas é muito impressionante. E quem estava preparado saiu muito bem. E quem não estava também começou a se preparar muito grande. a competição, até de quem estava, teve que correr. Ainda bem que nós criamos esse parceiro Magalu aí, que foi uma coisa totalmente diferente, para ajudar. Então, é uma coisa muito rápida foi a pandemia. A pandemia é um marco na vida de todo mundo, não é, gente? Eu falo que só daqui a 70 anos nós vamos entender o que a gente viveu esses dois anos em todo sentido. É um excelente. Rafa, passando para você, então, estendendo a pergunta também dessa evolução. Claro. Obrigado, Guanais. Obrigado ao BTG, realmente um colosso, não é? A gente até assusta na hora que chega. Sinal que a economia está melhorando mesmo. Ainda vem gringo também, então está bem animado. Falar de varejo com a Luísa aqui fica difícil para mim, não é? Dar opinião sobre varejo. É uma covardia com a Cris, que é outra craque do varejo. Então, eu vou arriscar um outro lado da transformação do varejo, que é um pouco da experiência do consumidor. Hoje, a gente, na empresa, é uma empresa de shoppings, para quem não conhece bem, são 47 shoppings próprios, são 53 total administradas, 16 mil lojas, 1.800 lojistas. Então, a gente tem que atender do popular ao fino, como você falou. Então, temos que atender todo mundo no Brasil, em diversas regiões. E eu acho que a grande diferença que a gente viu, que a gente poderia trazer para esse consumidor novo, que a gente chama do zero consumer. O consumidor tem zero boundaries, não tem mais território, não tem mais conexão. O consumidor requer que você esteja em todo lugar. Então, a gente ter um aplicativo eficiente ou um Instagram eficiente, é sine qua non. Não vai ter game, não vai ter jogo. Você vai estar fora do jogo se você não se conectar com o teu consumidor em todas as formas, inclusive na madrugada, o shopping poder estar presente. O shopping ou o nosso lojista. Então, nós hoje acreditamos que o consumidor é zero boundaries, zero loyalty, porque por mais que ele goste das marcas e admire, ele vai testar outras marcas. Ele tem admiração por uma marca, mas ele vai high and low. O consumidor, ele vai... Também chama zero mid range. Ele não quer ficar no meio, na meiuca. Ele pode gastar, fazer um esforço, parcelar para ter algo top e, ao mesmo tempo, ser um cara que consome produtos simples, do ponto de vista de moda, por exemplo. E, ao mesmo tempo, quer ir num restaurante super bacana e a gente tem que ter essas experiências todas dentro do shopping. Então, acho que a primeira missão nossa como operador de shopping, além de conectar os nossos lojistas e permitir que eles se conectem, ajudá-los a conhecer o nosso consumidor. Então, nos programas de relacionamento hoje da Alos, são dois milhões de membros ativos. É quase uma empresa de grande já de loyalty. Isso foi um desafio enorme nos últimos três anos. A gente acelerou muito ano passado com a fusão. A gente foi juntar a tecnologia das duas companhias para criar um data lake, uma database que ajude o nosso consumidor e o nosso lojista a se entenderem, a se conectarem. Então, por isso que eu acho que a nossa missão hoje é ser uma plataforma, um ecossistema, que conecta as pessoas, as marcas, a sociedade. E cabe a nós servir e encantar todo dia, seja o high-end, seja a classe média. Infelizmente, o Brasil tem um gap de consumo muito grande. A gente tenta diminuir esse gap e ajudar o consumidor e o lojista a se conectarem. Com esses dois milhões de membros operando nos shoppings, a gente consegue direcionar a mídia, a gente consegue conectar. Hoje, são dos nossos 15 mil lojistas, 5 mil vendem frequentemente por meio ou do WhatsApp, ou da Magazine Luiza, ou de outras... A partir das nossas lojas, a partir dos nossos shoppings. A gente espera que isso vá além, que a gente consiga conectá-los, que eles façam bons negócios online, ou Omnichannel, como a gente entende que é a melhor forma, pelo menos para a gente, é mais interessante. Eu queria pegar exatamente desse último ponto, Rafa, quando você fala do Omnichannel, A gente tem visto, ao longo dos últimos trimestres, uma volta do varejo presencial. Então, como a Luiza comentou, tem um legado da pandemia do e-commerce ter crescido em categorias, em sellers, mas o varejo presencial ainda é muito predominante aqui no Brasil. Então, eu queria escutar de vocês exatamente esse papel da multicanalidade. Os shoppings têm um papel essencial nesse processo, que evoluiu muito, Cris, ao longo dos últimos anos também. Então, eu queria começar escutando de vocês esse papel da multicanalidade. Eu lembro quando a gente saiu do lockdown, porque, durante a pandemia, todo mundo disse assim, bem, agora acabou o shopping. Toda aquela coisa que a gente falava, que realmente era fatalística, que o shopping ia acabar e todo mundo ia acabar só comprando online. No dia que levantou o lockdown, já tinha gente no shopping. Lembrando que a gente tinha que passar por sanitização de sapato, tirar de temperatura, máscara. A gente esquece rápido, mas a verdade é que, mesmo com tudo isso, já tinha gente andando no shopping. No começo, ia rapidinho, voltava, e o pessoal falava que, na segundo lockdown, quando a gente saiu do segundo lockdown, o pessoal já veio em massa na saída do segundo lockdown. Então, a verdade é que dizer que a gente não ia estar no shopping todos os dias, que é a experiência de você estar junto. E a gente fez muitos anos atrás um workshop com um antropólogo, falava assim, qual é a função do shopping? Não é só de comprar. A função do shopping é as pessoas se encontrarem, estarem junto com a família, fazer uma compra especial com a sua filha, que vai fazer 15 anos. Tem muitas funções que a gente cumpre, que não é só o consumo imediato do que a gente precisa. Ele cumpre um papel de encontro, de as pessoas se conectarem, da gente ter essas experiências, que o Rafa estava falando, muito bacanas. Então, o presencial é muito, muito prático comprar no online. É verdade. A Luísa tem razão. A gente compra meia-noite várias coisas, porque você lembra que você esqueceu, não sei o quê, você precisa ir para amanhã. Putz, esqueci de comprar esse presente, faz alguma coisa. Mas a verdade é que essa experiência é no presencial. Você pode tentar transferir um pedaço para o digital, mas ela não é completa. Então, as marcas, o que as marcas que a gente percebeu? Com toda essa mudança, a gente teve um aumento de consumo, de share of wallet do cliente, especialmente no luxo, aumentando loucamente aqui no Brasil, porque as pessoas realmente experimentaram essa compra aqui no Brasil, essa conexão com a gerente da loja, com o que tem na loja, quando você entra na loja, o tipo de serviço que você pode ter, o tipo de embrulho, o cafezinho. Eu me lembro de discutir com o Lobotin, quando abriu a primeira loja aqui no Brasil, eu falei assim, Alexi, a gente vai ter a estoquista, a pessoa da loja, e a mulher que vai servir o café, porque se a mulher vai comprar um sapato, custa cinco mil reais, ela quer o café na loja, enquanto ela está esperando o embrulho do pacote. Ah, mas na França a gente não tem isso, mas no Brasil a gente precisa ter. Então, é verdade que essa experiência toda faz com que o presencial seja forte. Eu acho que a gente no Brasil tem uma cultura de servir bem muito importante. A gente gosta de servir bem, a gente recebe as pessoas em casa, tem uma coisa nossa cultural. E isso é traduzido também para dentro das lojas. Então, o que eu vejo hoje que também reforça essa parte do offline, de estar dentro da loja? As marcas perceberam isso, todas elas, de luxo, de médio, de mais democrático, todo mundo percebeu, cada um no seu pedaço. Mas a verdade é que está todo mundo querendo focar em duas coisas, colocar mais produto na loja e fazer mais eventos de relacionamento de marketing, conectar mais com o cliente, entender o cliente melhor para poder servir melhor, criar essa lealdade, essa recorrência e tudo mais. Então, acho que tudo isso é muito fácil, como o Rafa estava dizendo, pular no digital. Mas, se você conseguir prender e cativar o cara no offline, você tem mais chance de ter o repeat buyer. E todo mundo está apostando nisso. Então, acho que o presencial não vai morrer, com certeza. E acho que todo mundo daqui para frente vai focar nessa parte da experiência, de ganhar essa lealdade, de ganhar essa atração com o cliente, individualmente. Excelente, Cris. Queria passar para a Luísa também para comentar sobre esse ponto. Eu estive agora na NRF, e visitei algumas lojas de luxo, com visita oficial. E o que você percebe é que a loja... E, assim, até uns seis meses atrás, as lojas estavam muito caídas na Quinta Avenida, em todo lugar. Eu até me preocupei. Por que será? Porque, no Brasil, é um pouco diferente. A loja física, no meu entender, vai continuar, mas ela tem uma outra roupagem, ela não pode ter a mesma roupagem. Shopping, em qualquer lugar, a pandemia trouxe uma leveza, tem que ter terimento, tem que ter atração, tem que ter coisas. Hoje, você vê muita loja de alto nível, agora, que acabou de inaugurar, com bar, com lugar, mudaram. nos Estados Unidos, não é no Brasil, não. Você sabe algumas que você deve ter visto. Muito sério. Então, assim, a loja tem que servir de multicanalidade, que a gente sempre pregou. Então, no nosso caso, a gente continuou investindo em loja física, mas ele passou a ser um parceiro do digital. O Brasil é muito grande, gente. E, hoje, antigamente, era preço e qualidade. Hoje, é preço, qualidade e velocidade de entrega. Está todo mundo apostando se você vai entregar em uma hora, duas horas. Por isso que o Magazine comprou até empresa de tipo fast food para poder aprender a entregar rápido. O que mudou no varejo? A gente tinha, quanto menos centro de distribuição, era melhor, porque o capital de giro. Hoje, quanto mais perto você está do consumidor. Nós temos 20 centros de distribuição hoje no Brasil inteiro, porque mais perto serve. Mas, também, o grande desafio é a fidelidade do cliente. A fidelidade vem de serviço, de prestação de serviço e de tudo mais. Então, a nossa recompensa está em Belém. Você compra na loja através da inteligência artificial e de tudo mais. A gente sabe o que vai vender lá. Então, hoje, nós temos um mini centro de distribuição em todas as lojas. Em duas horas, você vai na loja, retira o produto e não paga a frete. Então, quer dizer, hoje nós já temos... E os nossos sellers também estão fazendo isso. Estão entregando através de nós e estão colocando nas lojas. Então, a velocidade é importante. O cliente está com o produto na hora. Então, a loja física, ela é... E a gente trabalhou muito a nossa equipe. Desde 2012, a gente tem encontrão onde a gente trabalha a equipe. Bom, se o cliente chegar na loja para procurar, você tem que tratar ele melhor, porque, senão, ele vai no... O correio que vai entregar, você não vai vê-lo. E aí ele vende, garantia estendida, ele vende outra coisa. quando ele recebe já os clientes que vão procurar o produto e qual o produto que vai retirar para que ele possa ter uma tração. Então, é uma multicanalidade mesmo. Agora, as lojas físicas, do jeito que elas eram, elas têm que... Eu tenho falado isso muito para os nossos sellers, elas têm que se reformular e se adaptar cada vez mais para ser uma multicanalidade mesmo. Ela não pode brigar com o digital, ela não pode falar assim... Agora mesmo eu vi uma pessoa falando... Ah, eu fui fazer um exame e falou assim... Não, o que você pôs no WhatsApp, eu não vejo. Ela não pode falar isso, ele tem que estar totalmente integrado e um cliente ser um cliente só, que eu acho que é o grande desafio. E os shoppings têm que ser cada vez mais de entretenimento, de inovar, de trazer coisas para as pessoas, trazer as pessoas até o shopping, não é? É, a gente disputa, Luísa, o share of life, é um pedacinho da vida da pessoa, não é só mais o share da carteira, é o share da vida da pessoa. Então, se a gente está competindo com o Netflix, com o TikTok, com toda a atenção, mesmo dentro do shopping a pessoa está conectada online, não é? Então, cabe ao shopping, por exemplo, ajudar o lojista a ter uma área de shipping dentro da loja e ajudar o shipping a fluir de uma forma mais, menos, com menos fricção dentro do shopping, não é? Isso a gente tem, isso foi uma evolução pós-pandemia, o nosso assistente de compras hoje do WhatsApp, metade dele já funciona via inteligência artificial, então, a gente consegue metade, não é, não é greenwashing, não é AI washing, não é, é um terceiro que presta serviço, não é, não sou homogêneo da tecnologia, não, mas a gente, um pedaço desse serviço é feito via inteligência artificial, e aí a gente usa isso para direcionar para as compras, 40% do consumidor escolhe buscar no shopping dos nossos assistentes, porque lá é mais fácil se a gente tiver que trocar, é mais fácil trocar no shopping, ele já vai ao shopping para ir na academia, ou vai no cinema, ou vai no teatro, ou vai em algum outro, outra razão de frequência alta, nos últimos três anos a gente dobrou o número de operações de alta frequência, que são clínicas, escolas, centros de treinamento, centros de dermatologia, restaurantes, tudo, entretenimento infantil, entretenimento de games, a gente dobrou o número de operações, são 2.200 a mais operações desse tipo, desculpa, no total 2.200, são 1.100 operações a mais desse tipo, num portfólio de 47 shoppings, então assim, já mostra o quanto é importante... De alto trânsito, né? É, de alto trânsito e de entretenimento, que a pessoa vai e não fica contando o tempo para ir embora, que também é bom, é o share of life que a gente vai capturar daquele determinado momento, então para a gente, esse é um dos desafios, capturar a atenção do consumidor, fazer ele ter bons momentos dentro do shopping e dividir suas informações, dividir sua experiência conosco, para a gente poder ajudar o lojista a ir performar melhor, vender melhor, atender melhor, muitas vezes, o consumidor, mesmo que seja online, porque para a gente, a gente entende que o nosso curso de aquisição de cliente, o CAC, dentro do shopping, é o mais barato que existe, o cara está passeando lá, o cara está contemplando, então, mesmo que compre online, aquele momento teve valor, a gente capturar, saber capturar aquele valor é importantíssimo para as empresas de shopping, que na verdade, na minha visão, são muito mais do que shopping, lifestyle, lazer, entretenimento, serviços em geral, como a Luísa falou, temos que ter muito disso dentro do shopping. Agora, dentro da construção dessas plataformas, da tentativa de captura do share of life, do consumidor, eu acho que talvez vocês concordem comigo que as empresas, elas tiveram que passar por uma série de transformações culturais ali dentro também, não só do management, mas quando a gente olha todo o nível de funcionário, também teve que passar por algumas transformações. Eu queria passar para esse tópico da cultura das empresas, como é que isso evoluiu com a própria evolução de varejo, com a criação da multicanalidade. Então, talvez começando com você, Cris. Então, você sabe que eu acho que a beleza de trabalhar em shopping center é que se você não soubesse adaptar, você já morreu, porque imagina o que era o mix do Iguatemi em 1966 e o que ele é hoje. Completamente diferente. As tendências eram diferentes, os logísticos eram diferentes, quem você tinha de acesso de loja era diferente. Então, a gente sempre passou por um... É da cultura saber se adaptar, entender quais são as tendências e adaptar o que a gente oferece em cima disso. O que eu acho que acontece hoje, que é um pouco diferente do que lá em 1966? Eu acho que a verdade é que as transformações são muito mais rápidas. Essa é a primeira coisa. Então, as pessoas têm que estar muito mais antenadas, têm que ter muito mais gente, têm que ter muito mais fonte de entender o que está acontecendo, não só no varejo, mas em todas as vertentes do que a gente oferece, em arquitetura, em paisagismo, em segurança, tudo que tem a ver com o nosso business, a gente tem que estar ligado no que está acontecendo, inclusive, nas plataformas digitais. Então, se a gente tem que colocar conteúdo no Instagram, e no TikTok, quem é que vai gerar esse conteúdo, como é que a gente vai subir, qual é a forma. Se antes a gente tinha uma revista que era estanque e a gente tirava a mão de foto, agora a gente tem que fazer filminho, vai cobrir Fashion Week em Paris, não sei o que e tal. Tudo isso tem que estar muito conectado. Acho que uma das coisas que eu acho que acontece também por causa dessa velocidade é que os times, para poder fazer isso, têm que estar muito mais integrados. Então, por exemplo, se a gente tem um time de relacionamento, a gente tem uma pessoa fantástica que faz nosso relacionamento do cliente zero, que a gente chama, que é o super cliente top. E ela é perfeita. Realmente, ela faz eventos incríveis, ela consegue criar experiências incríveis, talvez não tão boas na parte financeira. Então, a gente acopla alguém do lado para fazer toda a parte financeira. A gente acopla alguém do lado para fazer a parte digital quando a gente vai fazer toda a comunicação do que é o evento e tudo mais. Então, a gente vai criando esses times multifuncionais de uma maneira muito mais fluida do que 10 anos atrás. E as pessoas curtem estar nesse time fluido. Acho que existe uma troca hoje entre os times de uma forma que é muito mais colaborativa, porque cada um entende que está agregando ao produto final que a gente tem falado aqui nesse painel, que é o cliente, que a gente está sempre a serviço do cliente. Então, cada pedaço tem o seu valor, todo mundo entende e a gente conseguir criar essa fluidez de time é importante. Óbvio que a gente também tem algumas coisas que a gente tem que aprender. Então, lançar a plataforma do 365, por exemplo, foi um enorme aprendizado para a gente. A gente falou assim, bem, tá bom, entendemos das marcas, mas não entendemos da parte de TI. Vamos entender o que a gente tem que fazer. Acertamos algumas coisas, erramos bastante coisa, estamos acertando o que a gente errou. E aí, agora, conectando. Fazemos um programa de lealdade da Guatemi, que é a Guatemi One. Como a gente conecta isso com o 365, como a gente conecta isso com o offline, como a gente conecta isso com o digital. Então, tudo isso é de conseguir juntar os times para poder fazer, ter as ideias, mas concretizar elas e manter o espírito em Guatemi em tudo o que a gente faz, muito importante. Feito. Passando para você, Luísa. Bom, eu sou de uma família que acho que já nasceu startup e já nasceu pensando fora da caixa. A minha tia, quando comprou a primeira loja em Franca, ela só tinha o dinheiro para pagar a primeira prestação e ela ousou fazer um concurso na rádio para escolher o nome e ainda deu um presente, um sofá e não sei o quê, e o próprio povo que escolheu. Então, nós somos de uma família muito startup. Para vocês terem uma base, a gente é muito aberto, novo, a gente acredita no Brasil, a gente é muito empreendedor, é uma família pequena, mas muito empreendedora. Então, quando veio a pandemia, os nossos montadores, que tinham quarto ano primário, já iam na casa do cliente com o mobile, ele já ia com o mobile. Então, a gente digitalizou um pouco antes. O que mudou agora é o que a Cris está falando, é a velocidade, é mais cliente no digital, mas nós tivemos esse privilégio de já estar... Em 1991, a gente criou uma loja eletrônica, o Magazine Luiza traz para a sociedade a loja do ano 2000. Ela não tinha produto exposto e trabalhava com TV e vídeo, porque não tinha nem multimídia. No começo, todo mundo... Ah, vocês não vão vender nessa cidade pequenininha, mas tinha um centro de promoção que fazia empadinha com a comunidade, que levava o povo para fazer. E hoje, é duas vezes que é Casing Harvard. Então, a gente tem esse espírito já de startup, de evolução. Então, para nós, fazer mudanças faz parte do contexto, investir na companhia, acreditar na companhia também faz parte. Então, assim, não foi tão difícil. O que eu acho, o que... Em 2013, a gente já trabalhou com o gerente de loja, que o preço na internet ia ser menor do que o preço de lá, que eles tinham que aceitar, senão o cliente não ia nem lá ver o preço dele. Então, assim, a gente foi trabalhando ao longo do tempo essa cultura. E a nossa cultura, gente, nós estamos há 25 anos entre as cinco melhores empresas para se trabalhar e nunca saímos disso. Então, é uma cultura que sempre investiu, quem conhece bem sabe, sempre investiu na cultura dos funcionários, sempre investiu em treinamento, sempre investiu em escola, sempre investiu e temos um salário totalmente amarrado à produtividade desde 2005. Quer dizer, o pessoal ganha conforme a companhia, ganha todas as áreas. Então, a gente fez essas mudanças muito antes. da época, mas a gente teve que se adaptar, lógico, a uma pandemia, a uma venda mais rápida, a tudo melhor. Então, teve que se adaptar a isso, mas é uma cultura que já favorecia tudo isso. Estou contando assim, mas sou muito verdadeira. Vocês podem ir em qualquer loja que qualquer um vai responder isso. Todo mundo tem uma linha direta comigo, o cliente tem uma linha direta nas redes sociais, meus seguidores falam, Luísa, mas você abre para os outros falarem mal de você, falar mal, olha, eu te admiro muito, mas eu comprei na tua empresa, não entregaram. Puta vida, eu aprendi a escutar o que eu não quero ouvir, você só melhora escutando. Eu tenho uma equipe no saque. Então, assim, e varejo, Cris, eu queria te falar, todo mundo é rápido, ou nós estamos rápidos, ou a gente fica para trás. Varejo é o que mais... Vocês querem dar velocidade para a empresa? Leva alguém para o conselho de varejo. Leva alguém para o conselho de varejo. de varejo é rápido, não tem como você não ser rápido. Para a gente, especialmente, a gente acabou de juntar três, nos últimos quatro anos, cinco anos, a gente juntou três grandes empresas de shopping. Cada uma tinha uma determinada cultura. A parte boa é que essa mudança, a pandemia, ajudou que a gente acelerasse a transformações culturais e a última fusão veio exatamente num momento importante para criar uma cultura mais voltada para o consumidor e menos ligada à propriedade. A nossa propriedade é a nossa plataforma, apenas. Se não acontecer, se não encantar, se não tiver... No ano passado, foram sete mil eventos. Imagina, eu nem sabia, eu soube agora quando a gente foi fazer o Allos Day. Sete mil eventos. De pequenos a grandes eventos. Se a gente não fizer isso, se a gente não mudar rapidamente o mindset de que não é em todo evento que a gente vai ganhar ter resultado financeiro. Vão ter outros tipos de resultado. Resultado de conexão com o cliente, resultado de compreensão melhor da jornada, resultado de levar mais gente em uma determinada época do dia ou da semana para o shopping em determinado tipo de mercado. É isso tudo com medição, com tecnologia. Então, ensinar o nosso time a usar os dados para ajudar o lojista, a gente tem um desafio adicional, porque, como a Luísa explicou, a gente consegue motivar o cara que está fazendo a venda direta. É algo direto, até óbvio. Tem que saber fazer isso. No nosso caso, a gente precisa com que o nosso ecossistema ajude os vendedores e os lojistas a se conectarem com os clientes. Então, a gente tem que conhecer o cliente. A gente tem o benefício, que até pouco tempo acho que era muito pouco usado por nós, de poder participar de todos os momentos da jornada quando o cliente está no shopping, inclusive dos momentos de contemplação. São os momentos em que a gente pode influenciar melhor. O que é que, quando o cara está passeando, quando está a mãe com os filhos, resolvendo alguma coisa do dia a dia, o que a gente pode fazer para fazer a vida dela mais fácil naquele momento ou dar uma ideia melhor, uma ideia de algo que ela possa consumir ou usufruir da nossa infraestrutura. Então, esses pontos de conexão foram os desafios culturais hoje que a gente enfrenta, que é fazer o nosso time entender que a gente tem que ir além. Não adianta só ser bonito, ter a orquídea e estar tudo funcionando bem. Tem que fazer o cliente se conectar com os nossos pontos de contato, os touching points da jornada, ele dividir suas experiências, ouvir as críticas e trabalhar nas críticas, como a Luísa também falou muito bem. Hoje foi uma aula, você deu para a gente. É uma... Ouvir as críticas e construir em cima das críticas e entender que a gente faz parte, a mesma missão dos nossos tenants, dos nossos parceiros lojistas, é a nossa, que é encantar o cliente, é fazer o cliente sair de lá com uma vida mais fácil, com uma solução de algo, em termos de comodidade, de conforto. E isso é um desafio cultural, sem dúvida, porque o nosso business, durante muito tempo, a gente não conhecia tão bem o cliente. Hoje a gente tem essa possibilidade, essa é a grande missão cultural. e tem um outro valor da antiga aliança que a gente trouxe para cá, que é parceiro do lojista, porque operar em shopping requer um esforço. O lojista do shopping é um guerreiro, um cara que opera de domingo a domingo. Então, a gente tem que ter um respeito enorme por isso. Então, tratar o nosso parceiro com respeito, inclusive na hora, eventualmente, de encerrar um relacionamento comercial e gerar oportunidade para a gente nas lojas e tal, isso é um outro valor cultural que a gente tem trabalhado muito, porque o ecossistema só funciona se todos puderem se beneficiar dele, se todos respirarem dentro daquele ecossistema. Então, o lojista é um guerreiro e é o nosso parceiro. Aí a gente tem que ser parceiro do varejista, do lojista, do dono de restaurante e etc. Sem dúvida. Acho que talvez indo para a parte final aqui da nossa conversa... Você vai deixar eu passar uma fita. Acho que depois a gente consegue passar. Eu só vim aqui com o trato de eu passar uma fita. Brincadeira. Estava combinado. Eu queria explorar exatamente isso, Luísa. A gente conversou aqui sobre essa evolução do varejo, sobre a transformação cultural, mas eu queria ouvir um pouco de vocês quais são os próximos passos. Como é que esse varejo, que sempre é muito dinâmico, ele continua evoluindo, a gente tem inteligência artificial crescendo em importância em vários setores da economia, acho que o varejo não está imune a isso. Então, queria escutar um pouco de vocês exatamente sobre esses próximos passos, sobre essa evolução e aí a gente pode passar o vídeo também. Bem, eu acho que, na realidade, pegar o que a gente tem para os próximos anos, óbvio que a gente falou muito aqui de ter as plataformas e tudo mais, mas eu acho que, como shopping, a gente tem um dever aqui de ir um pouco além, porque quando você é o lojista, você tem o cliente na sua base direto. Quando o cliente entra no shopping, ele não necessariamente fecha uma transação com você. Então, conhecer o cliente, apesar de ele... Tem gente que vai todo dia almoçar lá no Iguatemi, São Paulo. Eu vejo as mesmas pessoas almoçando, tem gente que vai no JK todo dia, tem gente que vai no Ribeirão todo dia, mas não necessariamente a gente tinha as ferramentas para conhecer essa pessoa one-to-one, na tete-a-tete. As plataformas existem, mas a gente não está 100% conectadas ainda. Então, essa é a primeira coisa, conseguir conectar com que tudo isso realmente vire um ecossistema, que a gente possa ser cada vez mais direto nessa comunicação, é a primeira coisa. Segunda coisa, eu acho que a gente tem que continuar sendo realmente ligado nessa coisa de tendências. Então, conseguir trazer tudo que é de melhor de varejo é muito importante. Nacional, internacional, luxo, democrático, não interessa. Interessa que a gente está sempre surpreendendo. Existe na Iguatemi uma lista de valores, mas o preferido da companhia chama, é uma palavra, uau. Não falou uau de alguma coisa que a gente fez, tem alguma coisa faltando. Então, esse uau, ele vem, ele vem de trazer as novas operações, os novos restaurantes, os novos, a gente tem espaços de eventos, a gente faz várias coisas que são realmente incríveis, tem que ter esse elemento uau em tudo que a gente faz, seja na florzinha, seja na arquitetura, seja na loja, seja no relacionamento. Então, essa continuação, muitas marcas novas chegando no Brasil, a gente está para inaugurar uma das cinco mais desejadas marcas do mundo que é a Loeve agora, a gente tem outras inaugurações, a gente tem muita coisa acontecendo de interesse, novas marcas domésticas surgindo, a gente tem que estar sempre antenado para ver que essa coisa está acontecendo. E, graças a Deus, nosso setor está indo muito bem. Eu acho que a gente está vendo, pela primeira vez, desde a recessão, pandemia, um apetite de crescimento. Muitos lojistas querendo mais lojas, mais espaço, maiores lojas. Isso dá para a gente uma oportunidade de crescer, não só melhorando a eficiência do que já existe, mas crescendo o portfólio. Então, a gente deve ver nos próximos anos uma retomada, não só desse aumento da eficiência, que a gente vem fazendo nos últimos anos, mas também voltando a fazer mais tijolo, com expansão de shoppings, eventualmente com novos shoppings. É uma coisa que a gente não vê há muitos anos e isso tudo vem, talvez, dessa melhoria toda que a gente está falando. Bom, primeiro, eu queria dar um dado do Brasil, para vocês acreditarem bem no Brasil. Uma estatística comprovada, 75 mil residências que tem eletricidade. Se vocês adivinhar, de airfare, airfare, aquelas panelas que todo mundo quer, só 24% dos lares têm isso, 76% não tem. Se vocês forem em máquina de lavar, isso, vou dar só mais um para uma panela de arroz, que todo mundo gosta, só 12% tem. Está aqui, a gente fica até feliz de ver o potencial que tem o Brasil de consumo ainda. Precisa construir 10 milhões de casas, 20 milhões de casas em 10 anos para ter um nível de igualdade social. Imagina o que vão vender de cimento, tijolo, não sei o quê, não sei o quê, estou falando. O Magazine Luiza é uma empresa, hoje, é um super app. Hoje, nós temos também 300 mil lojistas, sellers, que a gente está desde a educação de entrar até como vender e até entregar o produto. Então, a gente também passa por isso. Mas, eu trouxe dois filmes aqui, mas vou passar só, não fique assustado, não. E eu não sei o quê que eu passo, mas uma das coisas que está influenciando muito a venda são as influenciadoras. Vocês têm, vocês têm e nós temos. E nós temos a maior influenciadora digital do mundo. Olha aqui, presta atenção, uma empresa no interior que nasceu no interior, que nasceu fisicamente, não nascemos, conseguiu ter laboratório digital. Hoje, a gente desenvolve todo o nosso sistema, a família investe. A partir de outubro, graças a Deus, o mercado melhorou muito, nós vamos ter o melhor quadro de trimestre nos últimos dois anos e ainda conseguir ter a maior influenciadora digital do mundo. Eu preciso passar essa fita para vocês, sair daqui animado, que tudo é possível. Ok? Me dá mais uns minutinhos? ou não? A Lu, dá ou não, gente? Porque já venceu ali meu tempo, vocês me dão licença? Porque é uma graça o filme. É a Lu que é para passar, gente. É a maior, ganhou a maior, ela é maior que a Barbie. Oi, pessoal. Hoje vou contar como me tornei a maior influenciadora virtual do mundo. Magalú, Magalú, uma das maiores varejistas do Brasil, acredita que marcas devem se tornar criadoras de conteúdo para não competirem em desvantagem com criadores que se tornam marcas. Por isso, o Magalú transformou a Lu, sua assistente virtual, em sua influenciadora virtual. Tudo começou em 2003. O Magalú queria humanizar a experiência de compra no seu e-commerce e criou a personagem Tia Luisa, em homenagem a fundadora Luisa Trajano. Junto com a marca, ela também foi se atualizando ao longo dos anos, se tornando a cara da empresa e passou a se chamar Lu. De lá pra cá, o Magalú vem investindo em sua carreira, fazendo dela uma personalidade da cultura pop. Ela dançou em um clipe ao lado da Anitta e o estoque das roupas usadas no vídeo acabaram rapidamente. Ela participou de um clipe em um mundo virtual com o DJ Alok. E todos os itens usados por ela esgotaram no Super App Magalú. Ela também apareceu em programas da TV usando a mesma tecnologia de ponta do Fortnite. Ela foi contratada e criou conteúdo para as maiores marcas do mundo, sendo a primeira personalidade virtual a ser desenhada pelo ilustrador oficial da Red Bull. Ela roubou a cena no mundo fashion, a virar capa da revista Vogue e da Elle. Apareceu na Times Square e foi entrevistada pela Gabi, uma das jornalistas mais respeitadas do país. Medo eu tenho de... De ficar sem internet, né, Gabi? É verdade. Ela também fez várias outras coisas incríveis, inclusive dançar. Ela dançou muito. Seus números de alcance e engajamento são extraordinários. Ela não tem apenas seguidores, tem fãs que amam ela. E pra fechar com chave de ouro, ou melhor, Leão ganhou um Leão de Ouro no Festival de Publicidade em Cannes. E mais de 12 premiações no último ano. Seu sucesso está trazendo um engajamento incrível para a marca. em todas as redes sociais, se tornando um ativo muito importante para a empresa. É isso, gente. Influenciadora digital. Ela é a primeira do mundo, a segunda é uma chinesa. É impressionante que as crianças, as pessoas são apaixonadas pela Lu. Agora eu vou fazer uma novidade, mas eu não posso contar, mas vai ter uma novidade que eu estou bolando aí com a equipe. Muito legal. Ótimo, Luiz, obrigado. E acho que para encerrar com você... É acreditar no Brasil, não é, Ben? É acreditar no Brasil. É isso aí. O otimista é muito mais feliz do que o pessimista. Se você for pessimista, você não vai para a frente? Muito bem. Boa noite, obrigado pela oportunidade, foi ótimo. Lu, obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal, pela presença aqui hoje. Por favor, abaixe o aplicativo e compre em uma galua. Entreguem uma hora, duas horas. Se for mal servido, pode me mandar falar. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente.